Música As comissões de defesa do meio ambiente e de saneamento ambiental da LERJ realizaram audiência pública aqui na sede da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca para avaliar a situação do programa de saneamento da Barra, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá. Em fevereiro deste ano, uma nova concessionária assumiu os serviços de água e esgoto referente ao Bloco 2 dos leilões da CEDAI, que compreende exatamente as regiões da Barra, Recreio e Jacarepaguá. Segundo o edital do consórcio, a previsão é que sejam investidos no Complexo Lagunar 250 milhões de reais para obras de assoreamento, dragagem e despoluição. A presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da LERJ, deputada Lucinha, cobrou do representante da empresa responsável um cronograma de investimentos e de execução e planejamento das atividades de tratamento. O que nos deixa aqui muita vontade é por parte da comissão e principalmente do Ministério Público Estadual que nós vamos ter que avançar, vamos ter que provocar a Genersa para que ela possa acelerar logo os estudos que ela recebeu para a IGUA, para que a IGUA comece realmente a preparar o cronograma físico e financeiro, orçando tudo aquilo que tem que ser orçado, não só das estações de tratamento de esgoto, como também da interligação da rede de água potável, que também é de responsabilidade da IGUA. E tudo isso em custo, só que esse custo já está dentro do contrato. A IGUA, quando ela participou da licitação, ela participou porque ela quis. Ela não foi obrigada a participar, ela participou porque quis. Então, se ela ganha a licitação, ela agora tem que cumprir o que está no contrato. Agora, se a Genersa fiscaliza, se a INEA também não cobra e não dá as autorizações, o licenciamento ambiental, esse processo vai demorar e a população só vai saber cobrar e tem que cobrar mesmo. O presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca também pediu esclarecimentos à nova concessionária, que apesar do pouco tempo de atividade, optou por desligar o único equipamento de tratamento que funcionava no local, a unidade de tratamento do Rio Arroio Fundo. Delair Dombrovski prometeu entrar com uma representação junto ao Ministério Público para apurar o que chamou de crime ambiental. Tem dois ditados. Uma, o ótimo inimigo do bom. E segundo, nada é pior do que alguma coisa. Então, nós tínhamos alguma coisa. O que nós queremos é o ótimo, que é possível. Então, nós queremos o bom. Só que a Iguá precisa entender isso. Ela fez um jogo, na minha opinião, errado em desligar um equipamento que ela diz que ah, não, só produzia 16% de eficiência. Mas não. A área da Baixada de Jacarepaguá tem um milhão de pessoas. A bacia do Arroio Fundo tem 400 mil pessoas. Ora, o que representa 40%. Então, o esgoto que chega na Lagoa significa 40%. Nós temos que subscrever um pedido de uma ação criminal contra quem? Se é contra a Iguá, se é contra o município, contra o Estado, vamos decidir. Eles precisam decidir, os promotores do Ministério do Meio Ambiente, do Estado e do Federal. O Federal não estava aí, mas ele está ciente. Então, na semana que vem, nós vamos encaminhar. Eduardo Dantas, diretor-presidente da Iguá, disse que a companhia está atenta para atender as demandas da população. Quanto ao desligamento da unidade de tratamento, a companhia garantiu que foram feitos estudos que comprovaram a ineficiência da mesma. Como solução do problema, a estimativa é que uma obra de captação do esgoto seja feita em até um ano na bacia do Rio Arroio Fundo. Um cronograma de investimentos para os próximos 12 anos também foi apresentado pela empresa, totalizando um montante de aproximadamente 700 milhões de reais. questionado se os 250 milhões seriam suficientes para toda a dragagem do sistema lagunar, reconheceu que não, mas garantiu que a melhor solução técnica será adotada. É possível fazer o melhor com os 250. Então, o que a gente está fazendo é uma solução que, tecnicamente, vai trazer uma hidrodinâmica para o sistema lagunar, que ele vai se auto-regenerar. Mas é óbvio que se você tivesse mais recursos, você conseguiria fazer com que ela se regenerasse mais rápido. Mas os 250 vão trazer uma solução e a gente está com os melhores consultores para que a gente consiga apresentar a melhor proposta técnica. Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o deputado Gustavo Schmidt, acredita que o valor estipulado no contrato de concessão será insuficiente para o tratamento do complexo de Lagoas, tendo em vista o grande número de comunidades que despejam lixo in natura no local diariamente. O parlamentar também pretende cobrar da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado, a Agenersa, e do INEA, celeridade na liberação dos cronogramas e das licenças ambientais para que as obras sejam iniciadas. A IGUA só consegue dar prosseguimento ao licenciamento ambiental a partir do momento de um parecer da Genersa, coisa que foi comprovadamente não foi entregue até hoje. Desde fevereiro eles receberam toda a documentação e nós já estamos em maio e nada foi entregue. Ainda falta mandar para o INEA, depois disso, posteriormente, sai o licenciamento e aí a gente pode começar o sistema de tempo seco, a tomada de tempo seco, nas comunidades para propositalmente acabar com a problemática do Arroio Fundo, que são quase 400 mil habitantes que sistematicamente jogam hoje com a UTR fechada, esgoto in natura no corpo hídrico, infelizmente indo para o sistema lagunar de Jacarepaguá. E agora larga na mão da Alerj, larga na mão dos órgãos competentes que não fazem o trabalho adequado, como a Genersa, como o INEA, para a gente tomar conta da fiscalização para saber se de fato o cronograma dos investimentos em 35 anos vão acontecer. Ou então só vai acontecer bilheteria, como em tantos casos de privatização que acontecem pelo país.